Bem, hoje estamos aqui agora mais uma vez para poder falar um pouquinho com vocês e mostrar um pouquinho do tom. Bem, nós temos recebido muitas perguntas, muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito do tom. Uma delas é o que que pode, o que que não pode ser feito quando está ao lado dele. Bem, uma coisa é movimentos bruscos. À medida que você faz qualquer movimento brusco, isso já chama a atenção dele. Então, sempre quando a gente estiver do lado dele, temos que estar bem tranquilos, bem zen, né? Para não fazer nenhum movimento que ele possa interpretar de uma maneira errada. Se ele tiver, por exemplo, mesmo no recinto dele ou na guia, né? A gente nunca deve correr, porque se a gente correr, pode realmente significar ou mostrar para ele que nós somos uma presa, né? Então, os grandes felinos interpretam movimentos muito bruscos, muitas vezes de uma maneira como favorável, né? Para um ataque. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é não se iludir, né? Com a mansidão dele. Muitas vezes as pessoas se iludem, né? E acham que podem colocar a mão, que podem abraçar, que podem beijar, que pode fazer? Não, não pode, né? Eu não posso chegar na sua casa, abraçar aí a sua mulher, seu marido, a sua namorada, namorado, filho, filha, né? Ou o seu parceiro, o seu amigo, o seu irmão, né? A gente não pode simplesmente chegar lá já e querer abraçar. Ou passar a mão na pessoa, né? No cabelo, ficar mexendo. Porque é estranho. Então, agora vocês imaginem para um animal, né? Para um felino de mais de 200 quilos, né? Para fazer uma coisa dessa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele não é tão sociável, né? E tão amigável quanto ele aparenta ser. Normalmente as pessoas também perguntam, né? Quantos quilos de carne o Tom come? Ele come a média de 5 até 8 quilos por dia. Mas, às vezes, ele está com mais apetite. Tem dia que ele não está com aquele apetite, né? E hoje nós vamos descobrir o quanto que ele está. lá. Nós temos aqui uma, vamos dizer assim, isso aqui é uma maminha, né? Uma maminha que deve ter um quilo e um quilo e trezentos, mais ou menos. E temos também um belo de um contra filé que deve ter uns cinco, seis quilos, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele já está ali na porta, já esperando, né? Ele está lá, ó, firme, forte, esperando para poder ser alimentado. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, deixa eu ir lá sozinho, né? A gente sempre toma muito cuidado. Então, não é propício ficar ali muito apertado naquele lugar. Porque eu vou abrir a janela, né? A gente sempre abre aqui, ó, a janelinha. Olha aí, ó. Ele não está nem um pouco preocupado com a minha mão, ó. A primeira que vai...